Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Calça bem apertada de blusinha e de melícia Calça bem apertada de blusinha e de melícia E a xeric raspadinha E a xeric molhadinha E a xeric cheirosinha Pronta pra cair na pica DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta a chota dela deu PT Calça bem apertada de blusinha e de melícia Calça bem apertada de blusinha e de melícia E a xeric raspadinha E a xeric molhadinha E a xeric cheirosinha Pronta pra cair na pica E a xeric raspadinha E a xeric cheirosinha E a xeric molhadinha Pronta pra cair na pica DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade